21 horas e 11 minutos 17 graus Essa vida de malandro Hoje em dia está em baixa E saudade de outros tempos Lá do Largo da Banana De engraxate lá da Praça da Sé Meu companheiro violão Sempre traduzia o meu coração Hoje estou longe de ti Mas não me esqueço jamais Dos velhos tempos da praça Que não voltam mais Hoje, hoje estou longe de ti Mas não me esqueço jamais Dos velhos tempos da praça Que não voltam mais Essa vida de malandro Hoje em dia está em baixa E saudade de outros tempos Lá do Largo da Banana De engraxate lá da Praça da Sé Meu companheiro violão Sempre traduzia o meu coração Hoje estou longe de ti Mas não me esqueço jamais Dos velhos tempos da praça Que não voltam mais Hoje, hoje estou longe de ti Mas não me esqueço jamais Dos velhos tempos da praça Que não voltam mais Reduto de nobres São mistas O berço da nossa raiz Boa noite a todos Todas e todos Estamos ao vivo aqui com o programa Cantando Lá de Casa Com a professora Anair Novaes Desde já eu quero agradecer A todos os nossos parceiros Que estão sempre com a gente Divulgando esse programa E a Rádio Boa Música FM E dizer pra vocês que amanhã Já eu quero aproveitar A audiência da nossa locutora Anair Novaes Nossa gata chiquérrima Anair Novaes Nossa opra brasileira Quero aproveitar essa audiência Pra dizer pra vocês Que amanhã nós teremos ao vivo Na Rádio Boa Música FM Às 17 horas A cantora e apresentadora Isabel Filardes Aqui na Rádio Boa Música FM Tudo bem com você Anair? Como você está? Eu estou bem Boa noite a todas A todos e a todos Estou bem feliz Uma semana meia conturbada Mas ontem a minha mãe Celebrou 85 anos Então Com muita felicidade Alegria e saúde Então a gente tem Mais é que agradecer todos os dias E feliz por estar aqui Cantando lá de casa Com essa dupla Incrível O Benê Olegário E a Silvili São duas pérolas Encontradas aqui E que vieram hoje A brilhantar o Cantando Lá de Casa E eu só posso agradecer Diga lá meu amor Antes de mais nada Eu quero que você fale Do seu figurino Como que é esse figurino Quem que arruma sua roupa Que fala Você vai usar essa roupa Esses colares lindos Que você usa É você mesma Como que é aí? Bom Contando o segredo De bastidores Quem me arruma Sou eu mesma Colares lindos Mas Como eu trabalhei muito tempo Com a questão do empreendedorismo Negro Aqui em São Paulo E organizando feiras Organizando atividades culturais Socioculturais Então Os empreendedores Sempre achavam Uma maneira De fazer um mimo A minha pessoa E que eu Nem gosto Né? Claro Não Imagina Me sinto Totalmente lisonjeada E hoje Eu estou com Dois colares Lindos Feito por uma Por uma empreendedora Mas eu Futuramente Eu passo contato E informo Com certeza Anaí Antes de mais nada Fala pra nossa audiência Quero aproveitar Algumas pessoas Que estão acompanhando aqui Estão divulgando Nos grupos de imprensa Você tem Uma meta Pro ano que vem Relacionado a eventos Aquele evento Muito bonito Que você fez Inclusive Você fez transmitido Na Rádio Boa Música FM Que seria Lá No Bar Brahma É a Noite Odara Isso Noite Odara Vai ter novamente No ano que vem Quais são as metas De eventos Então Para 2022 Muitas são as expectativas Com novos projetos A gente vai reformular um pouco O Cantando Aqui de Casa O Educação e outras conexões Mas a ideia Inicial É continuar potencializando Os artistas independentes Dando voz Fazendo com que eles Soltem a voz Não é dando voz É que eles Soltem a voz Aqui na Rádio Boa Música FM E com relação Às entrevistas Algo extremamente potente No Educação e outras conexões Mas eu sugiro Que as pessoas Aguardem 2022 Muitas coisas No ar Isso aí Anaê Ótimo programa Para você E os convidados Bora lá E eu quero agradecer A todos os nossos Patrocinadores A toda a nossa equipe De imprensa Do Brasil E do exterior Que sempre Faz com que As nossas Com que a nossa audiência Ela vá lá Para o topo Mas vamos deixar De conversa Afiado E vamos pôr Os nossos convidados Na roda Tudo bem Silvili? Tudo bem Boa noite Um prazer imenso Estar aqui no seu programa Muito obrigada Pelo convite Nós é que agradecemos Tudo bem Benê? Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Melhor agora Estou muito feliz De vocês estarem aqui No Cantando Lá de Casa Um programa Que dá espaço Principalmente Para os artistas Independentes Soltarem a voz Esse programa Ele nasceu O ano passado Em tempos de pandemia No momento De se reinventar E nós nos reinventamos Através da rádio Levando músicas De qualidade Para todos os lares E principalmente Potencializando Os artistas Independentes Então Mais uma vez Muito obrigada Mas eu quero Perguntar Para Silvili Silvili Como é Essa coisa De cantar? Ah Essa coisa De cantar Eu costumo dizer Que é uma Conexão Com o divino Porque quando A gente canta Ou pelo menos Para mim É isso Quando eu canto Eu me sinto plena Eu me sinto viva Eu me sinto realmente Em conexão com Deus É assim que eu sinto É uma Como se fosse assim É uma recarga energética Uma transmutação De qualquer sentimento ruim Que a gente possa ter O cantar Proporciona Uma mudança Como ela tivesse Esse poder De transformação Transformar Às vezes O que a gente tem De ruim Como a terra faz Às vezes Para transformar Em adubo Pegar às vezes As coisas Que não estão muito boas E transformar em adubo Eu acho que o cantar É isso Energeticamente Então aquela frase Quem canta Seus males E espanta É extremamente verdadeiro Eu acho que sim Acho que já está Até cientificamente Provado isso A conexão Que a música tem Com o cérebro Com as emoções Essa ligação É isso Para mim Eu sinto assim E deixa eu te fazer Uma outra pergunta Eu sei que você gosta Muito De fazer uma mescla No seu trabalho Do tradicional Com o contemporâneo Eu não vou dizer antigo Do tradicional mesmo De fazer esse resgate Dessa musicalidade Que anda Meio adormecida E como que é isso? Como que é juntar O passado E o presente Para pensar um futuro? Olha Eu acho que o passado Ele está presente Em todos nós Tudo que a gente Vivenciou Toda a carga Que a gente tem A minha avó Por exemplo Ela era cantora De rádio Depois ela abandonou A carreira Para cantar Mas enfim Ela cantava muito Em casa A capela Ela ouvia Muita música Então acho que Também esse gosto Musical Ficou Ela ouvia muito Dorival Caymmi Ela ouvia muito Chorinho Ela ouvia muito Então isso Está em mim E eu vivo Hoje Então eu tento Pegar as coisas Atuais E fazer uma Mescla Com todas As referências Que a gente tem As referências Do passado Do presente E mostrar Um trabalho Então eu gosto Muito de cantar Nas rodas De choro Aquela coisa Mais tradicional A seresta Os sambas Mais antigos E ao mesmo tempo Tem um trabalho Que é o CD Consequência Que traz Os compositores Atuais De agora Misturado Um pouco Com essa tradição Do choro Do samba Então fica uma mistura E ficou Eu gostei muito Do resultado Eu achei muito bom Vamos pôr música Na conversa? Vamos Então bora lá Sou eu Ou é o Benek Vinho Que vai cantar? Você 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 Tá Eu vou cantar Daqui a pouquinho Tá bom Eu vou cantar Uma música Então Que eu gosto Muito É de um compositor Chamado Marcos Marmello Que por acaso É meu companheiro E Eu vou Cantar uma Paraná Aliás eu quero agradecê-lo Porque Através do Marcos Marmello Que você tá aqui Entendeu? Então Ele deve estar assistindo Eu vou cantar Uma música dele Que eu gosto muito Tá bom? Nesse apartamento Onde se trancadou É só um pedaço Do seu mundo Se fosse um segundo O tempo que passou Se perderia Em uma noite de amor A lágrima Que corta o seu rosto Traz o amargo gosto Fez doer o coração É na decepção Que a alma clareia Não é toda noite Que se tem a lua cheia Amor foi feito Pra se machucar A dor é momento De recomeçar Viver Viver é tornar Viver é tornar do real Algo de bom astral Um caminho Pra se desbravar Não ter vergonha Do que se passou Viver é divino O presente do amor Se a luz Que brilhar Vem da alma Se dá paz Nasce a calma Deus te abençoou Se dá paz Nasce a calma Deus te abençoou É isso Muito bom Muito bom Obrigada Muito bom Bene Agora é a sua vez Meu querido Parabéns Eu sei que você No que a gente conversou Nos bastidores Você falou Que você gosta mais De ficar Compondo Do que necessariamente Cantar Mas Que Apesar disso É importante Você cantar Para que o mundo Descubra As suas canções A sua letra A sua melodia O que é isso? O que é compor E o que é cantar Para você? É Eu Compor É uma coisa Muito natural Assim para mim Eu gosto Dessa Essa coisa Da criação O cantar Eu Por exemplo Quando eu fiz Choro ao Tempo Eu Me dá um prazer enorme Vendo A Silvia E cantando Então Você fica imaginando O outro Vivendo aquilo Que você criou Dá um prazer Tamanho Agora Eu uso a minha voz Mais para mostrar Se eu não tivesse cantado Naquela época A Silvia Não conheceria A música Então eu vou mais assim Por isso que eu nunca Tanto corri Para gravar Eu mesmo Ficava sempre Naquela De Compondo E mostrando Para as pessoas Essa área Agora Cantar Também é uma coisa Que A gente acabou De ver agora O que significa Porque não tem tradução A gente viu A Silvia E viajando aqui A capela Para quem sabe A coisa Lida demais Encerra tudo Cantar é isso Cantar é E qual é o estilo? Eu já sei Mas eu quero Que o público Saiba Qual é o seu estilo? O meu estilo Eu estou me Autodefinindo Assim como Uma espécie De um fotógrafo Eu vejo Eu percebo A cena O meu violão Fica fazendo A parte Da máquina Aí a gente Em conjunto Quando vai ver Revelo uma canção Então Todas as músicas Que eu fiz É assim São todas Verdadeiras São todas reais São coisas Que eu vivi Que eu vi Dificilmente Alguma coisa Que eu Às vezes aparece Do nada Assim na cabeça Parece que Tanto a gente Fazendo Vai aparecendo Mas É sempre Observando A natureza As coisas Conversas Enfim Livros Lendo livros É Aí É de onde Vem a tal Inspiração Então É A inspiração Que vem Da alma Que dialoga Com o coração Vai Pum Nasce É isso? Isso Vai Você vê Uma cena E Aí aquilo Os olhos Coração Aí depois Manda de volta Vai pra cabeça Aí bate coração Sai pela boca Aí vira canção Que ótimo Então vamos Vamos por música Na nossa conversa? Vamos sim Então eu vou aproveitar Ou seja Vou dizer o seguinte Como foi Que É Eu vou Continuar ouvindo O conselho De um De um Compositor Que Deus já o levou O Zé Rodrigues Eu conheci Lá onde eu conheci A Silvia Lipe Numa Numa reunião De compositores Aí ele tava lá Eu cantei uma música Aí ele falou Menina Toda vez que você For mostrar uma música Faz um resuminho Ali de como foi Que ela surgiu Que é muito legal É legal a gente saber Como foi que surgiu aquilo Então eu vou dizer Essa música que eu vou mostrar agora Eu vi uma reportagem agora Na pandemia Eu vi o samba Sendo vacinado Em plena Sapucaí Antes Em 2005 Teve um problema Com a velha guarda Aquela coisa Eu fiquei muito Envolvido com aquilo Assim Sentimentalmente E comecei E comecei A fazer o samba Aí agora Em 2021 Não teve carnaval Não teve velha guarda Não teve samba Eu vi O monarco Sentado Numa cadeirinha Em plena Sapucaí Tomando vacina Aí eu fiz A música Que eu vou mostrar pra você Agora Pode ser? Com certeza Fui ver o samba Samba Ouvir foi um chororô Quando a velha guarda Não desfilou Eu vi o céu desabar O que a estrela apagou Quando a velha guarda Não desfilou Fui ver o samba Samba Ouvir foi um chororô Quando a velha guarda Não desfilou Eu vi o céu desabar O que a estrela apagou Quando a velha guarda Não desfilou Disse ao meu amor Hoje eu quero você mais bela Vou levar você pra ver A velha guarda da portela Passou da meia-noite Virou madrugada A velha guarda não veio Meu amor foi-se embora Fim da nossa história Acabei num berreiro No próximo ano Vou pedir ao anjo da guarda E também caia no samba E proteja a velha guarda Quanto, meu amor Que volte mais linda do que já era E felizes, vamos ver A velha guarda da portela E felizes, vamos ver A velha guarda da portela Eu fui, fui ver o samba Sambar O pitoyum chororô Quando a velha guarda Não desfilou Eu vi o céu desabar O que era estrela O que era estrela apagou Quando a velha guarda Não desfilou Disse ao meu amor Hoje eu quero você mais bela Vou levar você pra ver A velha guarda da portela Passou da meia-noite Passou da meia-noite Virou madrugada A velha guarda Não veio Meu amor foi-se embora Fim da nossa história Acabei num berreiro No próximo ano Vou pedir ao anjo da guarda E também caia no samba E proteja a velha guarda Quanto, meu amor Que volte mais linda do que já era E felizes, vamos ver A velha guarda da portela E felizes, vamos ver A velha guarda da portela E felizes, vamos ver Meu amor A velha guarda da portela Só pra ver a guarda Obrigado Obrigado, obrigado Que delícia, que delícia, que delícia Em tempos de pandemia Tivemos que nos reinventar De todas as formas E de todas as maneiras Você escreveu mais agora Na pandemia? Sim, fiz algumas coisas Sim Por exemplo Na internet Que é esse universo Agora que a gente vai para o mundo Sem sair do lugar Eu estava vendo algumas reportagens E aconteceu De eu ver Da Espanha Um cara Que soltou todos os pássaros Porque ele não Estava aguentando Ficar de quarentena Ele olhou Aquele monte de pássaro Que ele teve Ele pegou Todas as gaiolas Pediu perdão Para um pássaro Para cada pássaro Ele foi soltando Soltando tudo Pedindo perdão Soltou tudo Porque ele não aguentava Ficar em casa Aí eu peguei E fiz música também Em relação a isso Ah, vamos ouvir? Podemos ouvir? Pode ser Chama-se Rebelião dos Pássaros E eu vou oferecer Essa música Para todos os ouvintes Que estão assistindo Que estão nos ouvindo E para um cara Que eu conheci pela internet Nunca falei com ele nada Só vi Giovanni da Malhada do Boi Ele escreveu alguma coisa Sobre os pássaros? Quem puder Dê uma ouvida Nesse cara É um Um prosador Assim Do sertão Mesmo Uma coisa linda Se chama Giovanni da Malhada do Boi Ele falando sobre os pássaros Então Apesar de não conhecê-lo E pelo que ele escreveu Eu ofereço essa música Para ele também Extensivo a todos Rebelião dos Pássaros Luguei minha gaiola Num computador Só pra traduzir o canto Dos meus passarinhos Fiquei estarecido Com a revelação Que se deu Fiquei com tanta dor Computador Com tanta dor Fiquei com tanta dor Computador Com tanta dor Uns me falavam Em revisão das penas Pediam isso Em nome do amor Estou aqui Mas não me esqueço Um segundo Dos meus filhotinhos E eu Que cantava Num jardim Para encantar As flores Vivo pulando Nesses dois pãozinhos Não sou um sapo não Sou um passarinho Não sou um sapo não Sou um passarinho Nasci com asas Posso até cruzar O horizonte Mas confinado Vivo aqui sozinho Minha natureza É cantar Em seu jardim Também Dos seus vizinhos Por que que o homem Insiste tanto Em mudar as coisas Se o criador Deixou tudo certinho Eu não sou um homem não Sou um passarinho Eu não sou um homem não Sou um passarinho Plaguei minha gaiola Num computador Só pra traduzir No canto Dos meus passarinhos Fiquei estarrecido Com a revelação Que se deu Fiquei com tanta dor Computador Com tanta dor Fiquei com tanta dor Computador Com tanta dor Fiquei com tanta dor Fiquei com tanta dor Computador Com tanta dor Obrigado Você me fez Você me fez lembrar Taiguara Me lembrou muito Taiguara Nossa que delícia Eu ainda sou apaixonado por ele Me fez lembrar Taiguara Você me fez eu viajar aqui Mas a música tem essa Tem essa Essa propriedade De fazer a gente viajar Muito obrigada Viu, Olegário Muito obrigada mesmo Eu quero mesmo Olha, já sou sua fã Obrigado Obrigado, viu Obrigado, obrigado É Recife Benê Benê não Silvili Eu vi que você estava aí toda Envolvida com a música Do Benê Olegário E é contagiante mesmo É contagiante Eu sou muito fã do Benê Eu gosto muito do trabalho dele Essa última música que ele cantou Eu não conhecia A primeira da vacina Ele já tinha mandado pra mim A outra Essa eu não conhecia Muito, muito, muito linda Adorei Adorei mesmo E eu conheci o Benê Como ele falou No clube Era um clube de compositores Um encontro de compositores E quando eu ouvi O Choro ao Tempo Que é a música que eu gravei dele Eu achei que tinha tudo a ver Com o meu trabalho Porque eu estava no meio do chorinho E esse Choro ao Tempo Com uma linguagem muito mais popular Muito mais contemporânea E peguei Acabei pegando E gravando Com um regional De um Choro não tão tradicional Porque são três meninas Uma família de três meninas E o pai delas E acabamos gravando o Choro Mas elas tocam o Choro tradicional Com uma letra do Benê Que também é muito despojada Tem até um pouquinho de humor Bem mais moderna Então eu achei que ficou um trabalho Muito interessante Eu gostei muito do resultado também Ficou bem legal E podemos ouvir Na sua voz? Ah, pode ouvir Depois se alguém quiser conferir Com toda a instrumentação Está disponível No YouTube Nas plataformas Nas plataformas No Spotify No Dreezer Chama-se Choro ao Tempo Silvilinho O nome do disco é Consequência Ele fala assim Tempo eu não sou quadro não Pra você ficar pintando E bordando a minha cara Do jeito que você quer Do jeito que achar melhor Tenha dó Tempo eu quero lhe dizer Por favor me dá um tempo Não tenha pressa Quando estou com meu amor Se quiser pode parar Eu passei a noite amando Fazendo planos Essas coisas de quem sonha Te percebo atrás da porta Cara mais torta Fazendo força pra entrar Não consegue Grita através do relógio É o tempo querendo passar Tempo Passa tempo Muda o vento Temporal Um resumo Que linda E quando você está nas rodas Quais são as músicas Que mais te pedem Ou qual é a música Que você se emociona Ao cantar Ah Eu me emociono Eu sempre me emociono Eu tenho essa Essa coisa assim Acho que a música Pra mim Ela bate na alma Eu gosto muito De cantar Algumas serestas Eu gosto de cantar Mulambo Pedem muito Cartola Nelson Cavaquinho Lupicínio Rodrigues Essas coisas mais Tradicionais Pra não dizer Antigas Como você falou Eu gosto muito De cantar Todas elas Eu gosto de cantar Nelson Cavaquinho Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Isso pra mim É uma coisa Belíssima Maravilhosa Você me fez lembrar Eu falo que Eu sou uma mulher De muitas facetas Eu falo que Eu não faço arte Eu sou arteira Né E E Teve uma época Na minha vida Em que eu Estava lecionando E eu tinha um aluno Eu tinha uma turma De quarto ano Né E E o menino Assim Ele era Fora Ele fugia Aos padrões Da sala Ele era mais velho Ele era mais alto Enfim E ele tinha Muita dificuldade Em escrever Em ler Aí um dia Eu vi que ele levou Na mochila Um cavaquinho Eu achei estranho Mas eu fiquei na minha E aí o que eu descobri? Eu descobri Que ele tocava De ouvido E ele E eu consegui Eu falei que eu ainda Vou escrever Essa história Ele Ele Tocava Músicas De Lupicínio Rodrigues De Adoniram Barbosa Ele não sabia ler Ele não sabia escrever Mas ele cantava E tocava Como ninguém E aí Eu acabei Alfabetizando Com as letras De Lupicínio Rodrigues Olha que coisa linda Pois é Esse é um dom Inclusive que você tem De ter essa sensibilidade De ter essa percepção E dar oportunidade Para aquele menino Quer dizer Você acabou achando O caminho Que o tocava Que era a música E através da música Você conseguiu Trazer esse menino Para a alfabetização E que tinha um dom Maravilhoso Um dom divino Que é o dom musical E você também Por ter percebido isso E ter conseguido Transformar a vida Desse jovem Nossa Ele me apresentava E eu confesso Tinha músicas Que eu nem nunca Tinha ouvido E ele sabia Ele conseguia declamar Mas ele não Ele não lia Mas ele declamava Gente, olha Foi uma das experiências De sala de aula Mais linda que eu tive Mas vamos Ai, que bom Gostei dessa história Vamos ouvir você cantar Cante pra gente O que você quiser A música que está Tocando o seu coração agora A música que está Tocando o meu coração É Enfim se foi Foi tanto amor Por fim morreu É bom seguir um novo caminho Ficar sozinho Sem punição Por onde andei Eu errei E cansei de usar meu perdão Tristeza são pedras Que ousam ficar pela vida Sem rumo Sem planos Traçados Qualquer direção Estradas de amor São guiadas Pelo sofrimento E passa do tempo A hora Pro fim do lamento Eu quero toda a minha vida De volta pra mim Em vilas, cidades e becos Desse meu país E posso remar Entre rios, amores Sem cais Sem mapas e rotas Ou instrumentais E em toda janela Ver a luz Passando E a dor em mim Passando Entre linhas E entre prantos Recuperando a paz Amor, eu ria Tanto amor Tanta alegria E em risos Esquecia Que a flor Pode morrer Olha Eu queria te dizer Que toda alegria Termina onde a gente Se faz esquecer Que toda alegria Termina onde a gente Se faz esquecer Essa música Se chama Onde a gente Se faz esquecer É uma composição minha Com Marcos Marbello A gente fez pra um amigo Que tava passando Uma separação Muito difícil E a gente Acabou musicando E deu de presente Pra ele Que lindo Que lindo Que lindo Eu falei Que quando eu tava Ouvindo o Benê Me lembrou Muito o Taiguara E ouvindo você Me lembra Uma cantora Que eu amo Muito 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 Que é Nana Caymmi Ah, meu Deus Nana Caymmi é maravilhosa Eu vou E ouvindo você Eu 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 Entrefrigente Nana Caymmi tá aí Nossa Eu agradeço Até a comparação Porque ela é Minha ida Uma das Porque são tantas São tantas referências Que a gente tem Eu vou Fazer Participar Sábado que vem É o dia 30 de outubro Eu vou participar De um evento Pela Luarte Falando do Outubro Rosa Então foram convidadas Várias cantoras Por isso que eu tô Dindo até de Rosinha Aqui hoje Pra lembrar do Outubro Rosa E Várias cantoras E fazer homenagem A outras cantoras Ou compositoras Falar essencialmente Das mulheres E Vai ser o Everson Pessoa Que vai nos acompanhar Que é um músico Excepcional Maravilhoso E uma das minhas músicas Será Resposta ao Tempo Homenageando a Ana Caíme Espero chegar A altura E esse evento Vai ser transmitido Também online Então se quiserem assistir Através da página Da Luarte Produções Eu vou Colocar Os flyerzinhos Um pouquinho mais perto E se o pessoal Quiser acompanhar Será um prazer Uma honra Eu posso fazer um pedido? É Forte, claro Você canta A Ana Caíme Pra mim Resposta ao Tempo Resposta ao Tempo Canto Lógico Batidas na porta da frente É o tempo E eu bebo um pouquinho Pra ter Argumento Mas fico Sem jeito Calado Ele ri Ele zomba Do quanto Eu chorei Pois sabe Passar E eu não sei Num dia azul De verão Sinto o vento Há folhas No meu coração É o tempo Recordo Um amor Que perdi Ele ri Ele zomba Do quanto Eu chorei Pois não sabe Ficar E eu também Não sei E gira Em volta De mim Sussurra Que apaga Os caminhos Que amores Terminam No escuro Sozinho Respondo Que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece As paixões Eu desperto E o tempo Se rói Com inveja De mim Me vigia Querendo aprender Como eu morro De amor Pra tentar Reviver No fundo É uma eterna Criança Que não soube Amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Obrigado 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 Homenageado Mulheres Amém Amém Obrigada Obrigada Benê Vem com a gente Tô aqui Olha Já pensou Eu tô imaginando Você com esse violão E ela com essa voz Meu Deus do céu Que delícia Olha Quando nós pudermos Estar Realmente Totalmente presencial Eu quero estar Com vocês Me chame Pra essa rodinha Pra essa rodinha Não Pra essa roda De choro Que eu quero rir E eu quero celebrar Com vocês Isso Isso vai rolar Vamos lá Benê Eu Em tempos De pandemia Muitas coisas Como a gente Já disse No começo Muitas coisas Mudaram Nós tivemos Que nos reinventar De todas as formas De todas as maneiras E infelizmente A questão Da política A questão Do desgoverno Enfim Nos afetou Profundamente Você fez Alguma criação Nesse sentido? Alguma criação Na pandemia Assim Eu Estava tocando Na noite E eu parei Por causa Do medo Estava Morrendo Morreram alguns amigos Assim Músicos mesmo Donos de casa Morreram Então Melhor Se resguardar Eu tenho um filho Que ele Tem um cuidado Do tamanho Fala Pai Você não vai Não vai sair Vai ficar por aqui Vamos deixar passar Esse Essa nuvem Pesada A gente vai voltar Se Deus quiser Mas eu fiquei Mais na criação Fiquei lendo Fiquei Lendo algumas coisas Assim Né E assistindo Os outros Vendo as lives Eu sou meio Conservador Assim Essa aqui é a primeira É lá Estou fazendo Assim Essa participação Com vocês Que eu não fiz nada E agradeço muito Sou meio Aquela coisa Não sei se é timidez Que que é Mas eu Mas eu estou feliz De estar assim Eu não fiz nada Até meu filho brigava Com mim Você não fez Não fazia Não fiz Chega na hora Ficou enrolando Não faço Mas agora eu vou fazer Agora despertou Você deu um empurrão E agora a coisa vai rolar Sim Que bom Que bom Que bom Que bom Que a gente conseguiu Né Fazer isso Eu falo Eu falei pra vocês Que eu não faço arte Que eu sou arteira Tá vendo Olha a prova Vamos pra música Na conversa Benê Vamos assim Ó Já que se falou Em choro ao tempo Falou em resposta Ao tempo Eu vou voltar ao tempo E Quem viveu Aqueles momentos Dos grandes bailes Da Chique Show No Palmeiras Isso Aqueles A sua vingueira toda Os Carlos Na Casa de Portugal Aquela Né Quem viveu ali em São Paulo Aqueles grandes bailes As equipes A Demir Fórmula 1 A Mauri O William Da Zimbábue Enfim Todos aqueles swingueiros Que aquela Ramificação do samba Que eu conheci Bem de perto Já chegou a andar Na minha moto Luiz Wagner Eu tive música gravada Também por banda De swing O Rick Que subiu agora Que Deus levou O Rick Baterista O Rick Lubisomem Foi que levou Minha música Junto com o Nilson Pra ser gravado O som na sala Então Tocou muito No Moisés da Rocha Foi Foi muito legal isso Então eu vou fazer Essa música aqui Chama-se Domingueira Foi quando tudo começou Eu lembro Na casa da minha avó O pessoal Arrastando Como dizia Arrasta o sofá Puxava a mesa E dançava ali mesmo Na salinha pequena Na cozinha Cada sábado Era na casa de um Era muito legal E dá saudades Pessoal E quem viveu isso Vai recordar Na música É Domingueira Hoje eu me lembrei De um sonho Desde que a gente Fica louco De vontade De contar Pra reviver Era um mais lindo sonho Samba rock A noite inteira Pelas tardes Domingueira Eu já gostando De você Hoje eu me lembrei De um sonho Desde que a gente Fica louco De vontade De contar Pra reviver Era um mais lindo sonho Samba rock A noite inteira Pelas tardes Domingueira Eu já gostando De você O Slavitrola Um vídeo Muito surrado Que tocava Um grande bacará Você dançava Domingo O rosto colado O amor Estava pra nascer Do pabulina Suingando Velho violão Todo esse clima Envolvia o nosso coração Desculpe o jeito Que arranjei Pra te dizer Tô com saudade De você Do pabulina Suingando Velho violão Todo esse clima Envolvia o nosso coração Desculpe o jeito Que arranjei Pra te dizer Tô com saudade De você Hoje eu me lembrei De um sonho Desde que a gente Fica louco De vontade De vontade Pra reviver Era um mais lindo sonho Samba rock A noite inteira Pelas tardes Domingueira Eu já gostando De você Fiz na vitrola Um vídeo Muito surrado Que tocava Um grande bacará Você dançava Comigo O rosto colado O amor Estava pra nascer Do pabulina Suingando Velho violão Todo esse clima Envolvia o nosso coração Desculpe o jeito Que arranjei Pra te dizer Tô com saudade De você Do pabulina Suingando Velho violão Todo esse clima Envolvia o nosso coração Desculpe o jeito Que arranjei Pra te dizer Tô com saudade De você 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 Foi Valeu, obrigado Olha, eu só não Eu só não levantei E não arrastei A mesinha de centro Porque ia ficar muito chato Porque a vontade Era De sair dançando Nessa swingueira Viu? Nossa, que bom Viu? Isso é bom Esse é o objetivo Lembrei do Lembrei do Clube Homes Lembrei das casas Em Portugal Lembrei dos cargos Nossa, gente Chique show Gente, o que é isso? Chique show É verdade De shows com o Carlos da Fé No Palmeiras Chique show Fazendo aquela loucura toda Tim Maia Foi muito bom E o pessoal tá por aí Ainda tem muita gente Que vai ouvir Vai ouvir o programa E vai recordar Vai lembrar Com certeza Vamos de outra swingueira Então? Vamos Já que recordar é viver Então vamos de outra swingueira Outra swingueira Deixa eu ver aqui Então vai lá Deixa de calar a boca Desperta seu moço Deixa de marcar a boca Cala a boca Cala a boca Deixa de reclamar Cala a boca Cala a boca Cala a boca Zumbi onde ia pra voltar Stop Tronco Sem exala Tenho som na sala Pra curtir agora Stop Tronco Sem exala Tenho som na sala Pra curtir agora Deixa de calar a boca Deixa de calar a boca Desperta seu moço Deixa de marcar a boca Cala a boca Deixa de reclamar Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Zumbi um dia vai voltar Zumbi um dia vai voltar Esqueça esse pelourinho Basta de ser requinho Pense na neve na bola Vai de livro pra escola Pelo mundo novo Bairando nos ares O passado está na cova Com o quilombo dos palmares Vem que a consciência é nova Sem lamento dure frio Brilho O samba de morro Do barracão de zibos Já pediu socorro Já pediu socorro O samba de morro Do barracão de zibos Já pediu socorro 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 Stop Tronco Se exala Tem o som na sala Pra curtir agora Stop Tronco Se exala Tem o som na sala Pra curtir agora Stop Tronco Se exala Tem o som na sala Pra curtir agora Stop Tronco Se exala Tem o som na sala Oi Gostou? Olha, eu estava aqui cantando com você, a sorte é que eu mudei meu microfone, viu? Legal, muito legal. Obrigada, obrigada. Olha, eu tenho que agradecer a Silvili por cantar para mim e você por cantar para mim. Gente, eu sei que os ouvintes estão nos ouvindo, nos assistindo, mas essa foi especialmente para mim. Obrigado! E como eu sou extremamente generosa, eu compartilho com todos vocês. E eu sei que o Rick também deve estar aí no estúdio dançando, balançando, porque o Rick Bastos gosta dessa sangueira, viu? Ele gosta. Silvili, normalmente eu costumo brincar assim. Agora você tem o poder da caneta. O poder da caneta, você pode mudar três coisas no mundo, através de um decreto. Você está decretando que três coisas no mundo têm que mudar. Quais seriam elas? Já vai pensando, viu, Benê? Vai vendo aí, hein? Vai vendo aí. Bom, eu acho que a primeira de todos é a questão da dignidade humana. E acho que essa envolve três coisas. A fome, a falta de moradia e a falta de respeito com a vida humana. Eu acho que essas três coisas eu mudaria profundamente. Não se pode, o que se pode querer das pessoas ou exigir das pessoas se elas não têm um mínimo de dignidade. Dignidade, eu acho que engloba essa questão que a gente tem no dia a dia mesmo, na praticidade do dia a dia, né? Que é moradia, é alimentação e educação. Perfeito, perfeito. Você está decretando agora para o mundo uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida? Seja feliz, encontre a sua essência, não fuja dela. Eu acho que as pessoas, elas podem ser felizes quando elas estão em contato com a sua essência. Então, seja o que você nasceu para ser, levando-se em conta que você não tem que ficar se esfolando para sobreviver. Que você tenha a dignidade de existir e viver o seu dom. Seja ele qual for. Perfeito. E que música celebraria isso? Que música celebraria isso? Isso. Olha, eu não sei te dizer. Eu acho, assim, tem uma música do Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito que eu gosto muito porque eu acho que ela dá um recado muito específico, né? Que chama Quando Eu Me Chamar Saudade. Você conhece essa música? Então, vamos ouvir na sua voz? Na minha voz. Sei que amanhã, quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha um bom coração Alguns até um de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser chorar por mim Que chore agora Me dê as flores em vida O carinho à mão amiga Para aliviar meus ais Depois, quando eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Então é isso Se você tem que fazer alguma coisa Faça agora Diga agora Ame agora Transforme-se agora É isso Recado De Silvili Faça agora Faça hoje Amanhã pode ser tarde demais Amanhã pode não existir Exatamente Como diz a música Tudo muda Tudo passa Tudo passa Mas passa agora Passa agora Me dê as flores agora Não deixa para entregar no meu caixão Me dê as flores em vida É isso Perfeito Perfeito Benê Eu Poder Da caneta Você mutou o seu microfone Você está com o poder da caneta Você vai decretar três coisas para o mundo Que tem que cumprir agora Agora Como dizia a música Se eu fosse um rei Com essa caneta É assim Primeira coisa Seria A não violência Isso levaria O respeito Ao próximo E celebrar a vida Né? Que é tão passageira Celebrar a vida mesmo Assim Viver a vida Né? Né? Descobrir coisas na vida Assim Mesmo que a gente não entenda Porque a gente está aqui É isso aí Ninguém feria ninguém Eu respeito ao próximo E celebrar a vida Perfeito Isso aí Uma filosofia de vida Que você está decretando agora Todo mundo vai ter que ter essa filosofia agora Ah, seria Eu insistiria assim No respeito ao próximo Né? Que estaria dentro Né? Ela estaria ali Né? Junto, né? E seria isso No momento assim Com respeito ao próximo Uma coisa A fila anda De uma boa Ninguém empurra ninguém E a gente chega lá Seria filosofia assim Viver a vida E vai empurrar A fila anda E ninguém perde a senha É E que música celebraria isso Que você está nos dizendo? Pode ser uma outra canção Mas algo que represente isso Eu tenho uma música Para você ver assim Os caminhos De um casal Muito legal Que o mundo precisava Ter mais pessoas Tem muitas Mas se tivesse mais Seria melhor Estariam dentro Dessa coisa Que eu decretei aí Com essa caneta É Que tivesse mais casais Como aquele O seu Antônio E a dona Hélia Então Eu posso contar A historinha rapidinho E tocar música? Claro que pode Então assim Ele é muito religioso Religioso demais E ele é muito Forrozeiro Ele gosta De um forro Que não tem igual E aí Ele tem festa Na igreja Ele solta fogos Ele fica Numa felicidade Nada Aí teve umas orações Lá Depois que terminou As orações Todo mundo foi Para a casa dele Para tomar um chá Comer um bolo de fubá Coisa assim Enquanto ele arrumava As cadeiras Para receber As senhoras Lá As pessoas Ele falou assim Sabe o que está faltando? É um olhar Nos olhos do outro E reconhecer Jesus Nos olhos do outro Na cara do outro Ver Jesus na cara do outro Por isso Essa loucura Ele falou assim Pegando as cadeiras Arrumando tudo E eu estava parado Na hora Tive a sorte Falei Eu vou fazer Uma música Com esse momento Do seu Antônio Aí Eu posso mostrar a música? Por favor Então Foi assim Dá para ouvir o violão? Dá Tenho tentado Pai Seguir os teus passos Mas confesso Que eu tento 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 Mas não é fácil Tenho buscado Pai Te ver em meu próprio irmão Mas preciso Aprender a ver A ver A ver Com os olhos Do coração Tenho indagado Pai O que é que eu faço? Pois me sinto Afogado No bravo Mar de tribulação Então Então que adiantou Jesus Ter sofrido E deixado A cruz Pra depois Vir morar E não achar Aperto Teu coração Tenho tentado Pai Seguir os teus passos Mas confesso Mas confesso Que eu tento 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 Mas não é fácil Tenho buscado Pai Te ver em meu próprio irmão Mas preciso Aprender A ver A ver Com os olhos Do coração Tenho indagado Pai O que é que eu faço? Pois me sinto Afogado No bravo Mar de tribulação Então que adiantou Jesus Ter sofrido E deixado A cruz Pra depois Vir morar E não achar Aperto Teu coração Então que adiantou Jesus Ter sofrido E deixado A cruz Pra depois Vir morar E não achar Aperto Teu coração Não o deixe Esperando Não Pois Jesus É a salvação Não o deixe Esperando Não Pois Jesus É a salvação Que lindo Que lindo É um hino Que lindo 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 Realmente Jesus É a salvação Diga aí Riqui Bastos Olha Sem comentários Parabéns pelo programa E os convidados Como sempre Mas Gente Que convidados Parabéns Inclusive Essa música Que você tocou A penúltima Me deixou arrepiado Achei muito bonito E a voz Da Sylvie Lee A capela Você vê que não precisa Nem de instrumento Uma voz aveludada Uma voz bonita Parabéns Os dois estão de parabéns Parabéns pelas perguntas Também que você fez Eu achei bem legal A caneta O poder da caneta O poder da caneta Eu vou perguntar Para você Não Para mim Não Vou perguntar Para você Agora Vou pôr você Na roda Da caneta Você tem o poder Da caneta Quais são Os três decretos Que você faria Nossa Ferrou Porque da caneta Olha Foi tão inteligente A sua pergunta Que agora No momento Eu não saberia responder Essa da caneta Eu não saberia Mas você Três decretos Para o universo Vai Vamos lá O que você Mudaria no mundo Rápido Ah Egoísmo Um deles É Dois A falta de fé Que está rolando Tanto na pandemia Três Amar ao próximo Amar ao próximo Como a si mesmo Eu acho que isso Não tem acontecido Cada vez menos Isso acontece Perfeito E qual é a música Que definiria isso A música é fácil Vou cantar um trechinho Vem vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Geraldo Vandré É um hino É um hino da minha família E eu fui obrigado Muitas vezes Obrigado não Pediram muitas vezes Para eu cantar na escola E eu cantava com o maior prazer É um hino Para mim Perfeito Perfeito Você viu Como tudo é fácil Quando a gente tem Amor no coração É Parabéns Você deixa Você deixa as coisas Mais fáceis também Parabéns É Como é sabido Nós já estamos chegando Ao final do nosso programa Mas eu quero dizer Que foi uma honra Está sendo uma honra Estar com esses dois convidados Com o Benê Olegário E com a Silvili Muito obrigada E agora eu vou Passar a palavra para eles Um minutinho Para suas considerações finais Silvili Bom, muito obrigada Pelo convite mesmo Eu acho que esse seu trabalho É muito importante Desejo de coração Que você continue 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 E continue Cada vez mais Parabéns E é isso Eu estou muito feliz De poder estar aqui Gosto muito de cantar Acho que a gente tem Esse espaço E Estou feliz Não tenho como Como expressar Felicidade De poder estar aqui De falar De cantar De falar um pouco Do meu trabalho De estar junto com o Benê Que também foi uma surpresa Porque foi um compositor Que eu gravei Então Uma pessoa que eu admiro muito Que sou muito fã também Só agradecimento Se alguém quiser conhecer um pouco mais Instagram Silvili Sakovic É um pouco complicado Mas eu acho que só o Silvili Tudo com i Já acaba chegando No Facebook É a mesma coisa Silvili Sakovic No Youtube No Youtube Tenho alguns vídeos Não muitos Mas Eu preciso me empenhar mais Eu sou um pouco Ruizinha Nessa coisa Digital Nessa coisa mais moderna Eu preciso me empenhar Um pouco mais Para divulgar Um pouco mais O trabalho Então é só isso Só gratidão Muito obrigada mesmo Que vocês continuem Assim Que Deus abençoe Todos vocês Amém Amém Agradecer Pela participação Pela lembrança Foi muito legal Não tem palavras Assim e tal E o momento De estar vivendo isso Com a Silvili Nunca tinha acontecido antes Foi uma coisa Que você Fez com que acontecesse Já super o que valeu Botei minhas músicas inéditas Aí Qualquer coisa Foi O lançamento Aqui No teu programa Se alguém gostar Foi uma coisa Para não Surgiu lá Primeiro E tal E esse espaço Super legal Verdadeiro Tanto que eu estou aí Espaço para a gente Só tem que ter saúde Para continuar Cada vez mais forte Perfeito Eu agradeço Vocês estarem aqui Conosco hoje E já sabe Se tiver amigos Amigas Compositores Intérpretes Que vocês acham Que devam estar aqui No Cantando Lá de Casa É só entrar em contato É só nos acionar Que esse programa Está de portas abertas Para todos os artistas Independentes Que tenham Que tenham a sua trajetória Com a musicalidade Principalmente com a musicalidade preta Fazer esse resgate Da nossa musicalidade E na quarta-feira No Educação E Outras Conexões Eu estarei Com duas Rosana A professora Rosana Alves E com a professora Rosana Aparecida Marcolino Nós estaremos discutindo Um assunto Muito interessante Educação A serviço De quem estamos O não diálogo Refletindo em nossas vidas Não perca Quarta-feira Das 15 às 16 horas No programa Educação E Outras Conexões Rick Bastos É com você Meu amor Obrigado E bora para a nossa Campanha do Outubro Rosa Beijão Até a próxima O mês de outubro Já é conhecido Mundialmente Como o mês Marcado por ações Afirmativas Relacionadas A prevenção E diagnóstico Precoce Do câncer de mama O movimento Conhecido como Outubro Rosa É celebrado anualmente Desde os anos 90 O objetivo da campanha É compartilhar informações Sobre o câncer de mama E mais recentemente Câncer do colo do útero Promovendo a conscientização Sobre as doenças Proporcionando maior acesso Aos serviços de diagnóstico E contribuindo para a redução Da mortalidade Alô, Sérgio Alorosa Alô, Enzo Que algum nos abençoa Sucesso do dia Eu tenho sete espadas Pra me defender Estou vestido Eu tenho sete espadas Pra me defender Eu tenho algum Em minha companhia Eu tenho algum Em minha companhia O algum é Meu pai O algum é Meu filha O algum é Meu pai Na fé de Sambi da Virgem Maria Salve, Jorge O algum é Meu pai O algum é Meu filha O algum é Meu pai Na fé de Sambi da Virgem Maria Jorge vem de lá Da capa dócea Montado em seu cavalo Na nossa sua lança Defendendo o povo Do perigo Das mazelas Do inimigo Vem trazendo A esperança Vai, Loró Jorge, nosso povo Brasileiro Tem alma de guerreiro Não gosta de lutar Enfrentando um dragão Por dia Sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu Eu sou capaz de ver Salve, Jorge Na rua Propeçando Levantando Sempre com você Salve, Jorge Na rua Olhando para o céu Eu sou capaz de ver Salve, Jorge Na rua Propeçando Levantando Sempre com você Salve, Jorge Na rua Jorge Jorge vem de lá Da capa dócea Cadê seu cavalo A gente chega lá A gente chega lá Olhando para o céu Eu sou capaz de ver Salve, Jorge Na rua Deus te abençoe E o resto já sabe Estou pensando Levantando Sempre com você E nem pensamento Eles possam ter Para nos fazerem mal Salve, Jorge 22 horas e 21 minutos 17 graus E o gente chega lá Olhando para o céu Tchau E o pessoal Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto